Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fiz um cenário diferente, o vídeo hoje tá com um tema diferente, mas eu espero que vocês gostem porque é raridade eu comprar coisas pra mim. E ainda mais entrar na Shopee e fazer uma compra completa de roupas, sapato e bolsas, como eu fiz dessa vez, somente pra mim e não pras crianças. Depois que a gente se torna mãe, os filhos sempre vão ser a prioridade em tudo que eles precisam. E a gente acaba voltando mais pra isso, né? A gente compra as coisas pra ele e quando vem a gente não compra nada pra gente. Eu comprei tendo uma ideia, assim, das combinações que eu queria fazer, mas de fato eu não sei como vai ficar, então a gente vai ver juntos aqui no espelho. Então deixa o like, se inscreva no canal, bora pro vídeo de hoje! Dois motivos principais que me fizeram fazer essa compra, né? Que é uma coisa bem pontual, eu não sou aquela pessoa que vou e faço muita compra pra mim, eu acho que eu devia fazer isso mais vezes, mas acabo não fazendo. Eu acho que boa parte das mães é assim. Então o primeiro motivo é porque eu tenho uma viagem pra fazer e daí quando eu fui pensar nos looks, nas roupas, eu vi que eu não tinha roupa sem que dava fazer uma combinação legal, até porque o meu gosto foi mudando com o tempo e tem muito tempo, gente. Acho que tem uns 5 anos que eu não entro em loja pra fazer compra de roupa pra mim. Deve ter isso ou mais. Então, assim, as roupas que eu tenho, as que eu já tinha, que eu fui adaptando, uma que eu ganhei ou outra, mas assim, que eu fui lá comprar, tem muitos anos. E o gosto a gente vai mudando, né? E com isso também mudou a minha cartela de cores, tem cores que eu gosto mais. Hoje eu tenho uma cartela um pouquinho colorida, mas eu gosto também do preto, do branco, do nude. Eu fiz um cenáriozinho, assim, improvisado aqui no quarto do Paulinho, que é o local mais tranquilo da casa e mais iluminado. Então eu coloquei um tapetinho aqui, ó, pra receber vocês um espelho. Então eu gosto muito dessa cartela, assim, como vocês podem ver, mas eu gosto de cor também. E as roupas que eu estava tendo no meu guarda-roupa não estavam me agradando. Depois que eu parei de amamentar, eu emagreci muito, muito mesmo. E agora que eu tô, assim, meio que voltando o meu corpo, sabe? Então foi um mix de coisas, mas tô, assim, feliz com o meu corpo, é claro, que agora ele tá voltando e as roupas estão acertando. Vou começar pelo look mais básico, que tem tudo a ver comigo, que é o preto e o branco. Pra mim, gente, essas tonalidades, elas combinam com várias ocasiões. Fica sempre bonito e elegante. Eu gosto bastante. Inclusive, no meu guarda-roupa, eu tô tentando adaptar mais essas tonalidades, que eu acho que cai bem e tá na minha cartela também. Essa calça aqui, eu gostei muito dela. Ela é calça pantalona e eu paguei R$36,90. Eu achei o preço dela excelente. Ela tem esse bolsinho faca, assim, ó, dos dois lados. Ela tem um botão aqui, que eu não sei se vai dar pra ver, mas que dá um charmezinho pra ela não ficar tão básica. O tecido dela é levinho, é aquele, assim, lavou, secou, você não precisa nem passar. Tá? Então, é ideal pra gente que é mãe, ou uma coisa que você quer mais prática. Uma coisa que eu gostei demais nela é que ela tem elástico aqui na parte de trás. Vou tentar mostrá-lo. Então, ela meio que se adapta no corpo. Uma grande dificuldade que eu tenho pra comprar calças pra mim, principalmente porque dificilmente eu vou em loja, eu compro online, porque eu não tenho muita paciência de ir em loja, sabe? Então, eu acabo comprando online. E aí, calça é uma coisa que eu evito de comprar, porque não dá certo. Essa aqui deu super certinho, porque apesar dela ter esse tecido aqui, como ela tem o elástico atrás, ela se adapta. E a maioria das calças que eu compro, seja jeans ou seja nesse tecido aqui levinho, costuma ficar justa, assim, quadril e bumbum. E aqui, sempre eu tenho que apertar muito. E daí, quando aperta, não fica legal o caimento assim embaixo, sabe? Tem várias variações de cores. Eu gostei tanto, gente, do caimento. Ela é comprida assim, ó. Um tamanho bacana, se eu quiser usar com tênis, ou com saltinho mais baixo, que eu não gosto de salto alto, assim, eu não tenho o hábito de usar. O tecido dela é um tricô super levinho, muito gostoso. Eu já lavei ela por duas vezes, porque sim, eu já usei ela. Só que eu não fiz essa combinação aqui, não. E ela tem um tecido muito bom, tá? Bom acabamento, boa costura. Não achei transparente. Se você estica, sim, fica transparente, mas no corpo não fica. E se você colocar um sutiã cor de pele, vai ficar perfeito. O meu aqui, no caso, é um preto. Dá só uma olhada nesse look, nessa combinação, que eu nem tinha pensado em fazer. Eu comprei essa blusa pra usar com uma calça jeans. No dia que eu usei, achei que ficou um pouco carregado com a calça jeans que eu tava, e não ficou legal. Mas agora que eu coloquei com a mesma calça preta que eu mostrei, e essa blusa aqui, fechou. Assim, hoje, realmente, esse é o meu estilo, gente. É o que eu gosto de usar. Se fosse algum tempo atrás, eu olharia e falaria assim, hum, a blusa é muito fechada, a gola muito alta, essa parte aqui da manga é muito comprida, não ia me agradar. Eu acabei não falando, mas essa calça é no tamanho M, e geralmente calças que são assim, de elástico, eu compro no tamanho M. E as blusas também. Então, tanto essa quanto a de tricô, foi no tamanho M que eu peguei. Eu gosto assim, gente, larga, não gosto de nada, ajusta, me apertando. Aqui ela tá assim porque tá com microfone, mas ela fica toda reta a gola. E eu gostei dessa combinação com esse colar, que eu achei lindo. Ele é um colar artesanal, e eu gosto muito dessa proposta também, de coisas assim que são feitas à mão, sabe? E ele tem de várias cores lá, mas eu comprei esse azul, que é um azul marinho, que é um tonzinho mais sóbrio, né, que eu gosto. E eu acho que combina também com o meu tom de pele, e com as combinações de roupa que eu faço. Não ia adiantar eu comprar uma coisa colorida, que eu ia só conseguir fazer com uma combinação de cores. Eu não gosto, eu gosto assim. Pegou o guarda-roupa, abriu o guarda-roupa e faço de escolher. Hoje em dia eu não tenho tanto tempo, né, dois filhos, pra poder ficar pensando, elaborando o look. Então, por isso que o meu estilo mudou também, eu acho. Porque hoje eu quero uma coisa assim, vou no preto, vou no branco, vou no nude, ou que seja um colorido, mas uma coisa que orna e que combina. Ele é tipo uma corda, toda entrelaçada, que forma esse desenho assim, tipo um coração, né, parece um coração. Ah, gente, eu achei encantador. Mas tem de outras cores, você gosta de uma pegada mais colorida. Agora, olha ela mais arrumadinha. Esse aqui eu pensei pra um look assim, mais noite, porque essa blusa, ela é mais compridinha assim, mais elegante, não sei. Mas nada impede usar de dia também. De novo, com a mesma calça. Isso aqui, gente, é porque eu não tinha calça preta. Então, pra vocês verem a necessidade que eu tava sentindo de comprar uma assim. E por esse motivo, eu acho que eu vou usar demais. Mas agora que eu gostei, né, dessa, eu pretendo comprar mais até lá na Shopee, que eu acho que vai ficar certinho. Eu vou comprar de outros tecidos, mas eu gosto porque ela é larguinha. E aqui, ó, a bolsa que eu comprei. Eu queria uma bolsinha assim, branca, pra dar um destaque. Essa bolsa é interessante, porque você pode usar ela tanto assim, de ombro, quanto segurar assim, nas mãos. Eu vou mostrar ela mais em detalhes e vou falar um pontinho que eu não gostei nela também, tá? Mostrando de perto os detalhes da bolsa, eu comprei no branco, mas tem uma variação bem grande de cores. Eu fiquei na dúvida se eu pegava off-white ou a branca. Mas eu queria um detalhe branco aqui no meu look, porque o detalhe da minha sandália também é branco e provavelmente eu vou usar ela nesse look lá no dia do evento. E ela tem essa corrente assim, ó, dourada. Então, você pode carregar tanto de ombro, quanto assim, na mão. Então, provavelmente eu vou levar ela assim, na mão. E essa outra alça dela, você pode guardar aqui dentro. Então, não precisa ficar com as duas alças. Eu gostei bastante, porque ela tem o tamanho ideal pra tudo que eu preciso levar, que no caso vai ser um documento, assim, uma carteira, chave, celular e a minha câmera, que é essa câmera que eu tô aqui nas minhas mãos. Foi R$80 e poucos reais que eu paguei nessa blusa aqui. Ela tem um tecido bem gostoso, bem levinho. Essa também eu não senti necessidade de passar. Então, assim, lavou, usou. Você não precisa passar o tecido dela. Ele já é um pouquinho, assim, aquele estilo amassadinho, sabe? Mas que já é dele. Tamanho M que eu escolhi. E essa bolsa aqui, ela foi R$32,90. Bem baratinha. O que eu precisava de uma bolsa é que ela fosse pequena. Hoje em dia, eu não uso bolsa grande. Eu já usei muito, muito mesmo. Principalmente quando eu trabalhava fora. Que eu levava, assim, uma sombrinha. Levava um caderno, uma agenda, bolsa necessária e tudo mais. Então, eu precisava daquela bolsona. Hoje em dia, eu levo bolsas, assim, pequenininhas. Eu gosto mais. Essa é a sandália que eu comentei com vocês, ó. É uma sandália caramelo. E que ela tem esse detalhe branco. Eu gosto bastante dela. Justamente por isso que ela combina com tudo. E ela tem um saltinho mini, do jeito que eu gosto. Eu não gosto de salto grande. Ela é super confortável. A única peça que eu vou mostrar nesse vídeo, que não é da Shopee, é essa sandália que eu comprei na Constance. É uma sandália muito antiguinha, já que eu tenho. Deve ter uns quatro anos que eu tenho ou mais. Só dois detalhes. Essa calça, ela é bem transparente. Eu tô usando aqui por baixo um short, tipo meia calça mais grossa, que eu sempre uso pras peças minhas que são mais transparentes. O único ponto negativo dela é esse. Então, já compre sabendo que você vai ter que usar uma peça por baixo. E essa bolsa, como eu comentei, a única coisa que eu não gostei é porque ela veio com um cheiro forte de mofo. Sim, gente. Aquele cheirinho bem forte aqui na parte de dentro. Isso eu não curti, não gostei. Então, eu vou ter que jogar algum produto aqui. deixar ela no sol pra ver se sai esse cheirinho, sabe? Aliás, se você tiver alguma dica sobre isso, me ajuda aí, porque eu tenho poucos dias pra tirar esse cheirinho forte que ela veio. Eu falei sobre a alça e a alça dela não sai, mas você consegue colocar ela aqui pra dentro e usar ela assim de mão, carregando na mão mesmo. Agora, uma combinação de look com a blusa mais colorida que puxa na mesma cartela dessa calça. Essa calça, ela vai dividir, assim, um pouco de opiniões por causa da tonalidade, mas eu amo ela, o caimento, o jeito que ela fica no corpo. Ela também tem o bolso faca. Essa é mais antiga, mas também é da Shopee. Infelizmente, eu não tenho mais o link dela, então essa é a única que eu vou ficar devendo o link pra vocês. É uma calça que, quando eu compartilhei um look que eu fiz, uma blusa preta com ela lá no Instagram, muitas pessoas gostaram, porque ela tem esse corte, assim, alfaiataria, que fica bem bonito o caimento dela no corpo. Ela tem também uma fenda lá embaixo, ó, que deixa ela ficar mais diferente, vamos dizer assim, ó. Ela tem essa fenda lá embaixo, que eu não sei se deu pra ver direito, e com essa mule. Essa mule, eu acho que eu não usaria, que é agora que eu tô experimentando, eu não usaria com essa composição aqui de look, que eu acho que não ficou legal. Mas a mule, ela é linda demais, super confortável, foi bem baratinha. E essa aqui é a mule. Eu comprei no preto, eu tava na dúvida se eu pegava no caramelo ou no preto, mas eu não tinha nenhum sapato preto. Então, eu acho que ia combinar super. Nenhum sapato fechado, né? Eu só tenho sandalinha preta. E eu vou usar bastante, achei super confortável. Esse detalhe de nó aqui na frente, perto da ponta, eu achei um charme. E a cor eu gostei bastante, que eu acho que eu vou usar muito, porque preto combina com tudo, não tem erro. Mas se fosse um caramelo também, eu ia usar demais. Então, eu tô até pensando, mais pra frente, comprar um caramelo e ficar com dois. Só o tamanho, eu fiquei em dúvida, eu peguei no meu tamanho, que é o 36, mas eu achei que ficou muita continha. Não sei se o tamanho 37 ia ficar grande, ou se a forma dele é que é uma forma pequena. Acho que só isso que eu faria diferente. Compraria um caramelo e compraria um tamanho 37. Essa blusa, apesar de base, que eu gostei, porque ela tem um tecido levinho, fresco, aquela também lá, você cor não passa. Eu não tenho nada contra passar a roupa, eu amo passar. Mas, às vezes, é bom você ter umas pecinhas assim, que você não precisa fazer muita coisa pra estar usando ela. E ela é colorida, ela tem uns tonzinhos bem divertidos, bem bonitos. Eu até usei, fiz um vídeo aqui no canal com ela. E nessas roupas que eu comprei, eu já pensei nas combinações que eu tenho aqui, que eu gosto de usar, pra mesclar com as roupas. Então, eu pensei numa saia alta preta que eu tenho, que ela é plissada e rodada, aquela calça preta que eu comprei, essa calça, ou até mesmo a calça jeans. Então, eu vou conseguir fazer várias combinações com essa mesma peça aqui. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o look, um dos mais coloridos que eu tenho no meu guarda-roupa hoje. Esse eu pensei muito se eu comprava ou não, porque eu nunca fiz, assim, uma combinação da mesma cor na blusa e na parte de baixo. Então, eu comprei pra arriscar e eu falei, ah, se eu não gostar, eu uso a calça como uma coisa básica e vice-versa. Mas eu curti, eu gostei, e a minha ideia é usar esse look aqui pra um dos dias do evento com essa bolsinha aqui de lado, que eu acho que vai dar um destaque, e com a mule. Foi nessa ideia que eu escolhi esse look com a bolsinha e com a mule, e eu gostei, eu acho bem confortável, já que vai ser um dia inteiro, assim, de evento. Então, eu queria uma coisa assim, gente, leve e confortável, apesar que eu não sei se eu vou sentir frio. Se tiver muito frio, pode ser que eu sinta ou coloque um casaco aqui por cima. Me diz o que vocês acham, gente. Eu achei muito ousado, assim, pra mim que gosto de tons mais sóbrios, mas eu escolhi esse que tá na minha cartela de cores. Vocês podem ver que dá aquele destaque, eu achei que ficou muito bonito. Esse aqui tem várias tonalidades que me deixou em dúvida. Eu fiquei querendo pegar o cinza, mas eu queria uma coisa mais colorida. Falei, eu quero que tenha um pouco de mescla, né? Do nude, preto, branco e o colorido no meu guarda-roupa. Nessa nova Daiane, né? Nesse novo eu que eu tô me encontrando. Então, tem dois modelos dessa mesma roupa aqui, quando vocês entrarem, vocês vão ver, que tem essa blusinha com uma parte mais pomposa, que é assim, que é mais curta, e tem essa, só que essa com a manguinha me agrada mais, por isso que eu escolhi. É uma calça com elástico que se ajusta muito bem, e essa parte aqui ela não ajusta, tá? É só uma decoração mesmo pra você fazer um lacinho. Que eu achei que deu um charme essa parte dourada aqui, ó. Ficou bonitinho, né? Meio que dividiu o look. Eu gostei bastante. E esse eu super compraria outras tonalidades, porque me agradou demais. Ele também tem uns bolsinhos aqui na frente, e aqui na parte de trás ele não tem bolso não, tá? Tem um detalhe aqui abertinho nas costas, que é bem um detalhezinho, bem sucinto. Vou ver se consigo mostrar. Que é um detalhe aqui nas costas, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, que ele é bem pequenininho, bem discreto. Falando sobre o tecido aqui desse conjunto. É um tecido, gente, muito quente, muito quente. Hoje tá um calor aqui, então se fosse pra usar num dia como hoje, ou verão, eu acho que não vai rolar muito, porque ele tem um tecido bem grossinho, que é aquele tecido que não te deixa respirar, sabe? Se ela fosse com a calça assim um pouquinho mais larga nessa parte de baixo, se ela fosse com a boca mais larga, eu acho que eu ia gostar mais. Vocês podem ver que ela vem larga, e lá embaixo ela fica mais fina, né? Então eu acho que ela combinou com a mule por causa disso, mas se ela fosse toda larguinha, eu acho que seria mais à vontade, ia ficar mais bonito. Não sei, o que vocês acham? Vocês preferem ela mais skinny assim, ela mais justinha mesmo. Essa bolsa que eu achei linda, fiquei encantada com ela. Eu comprei pra ser uma bolsa, uma mala viagem, pra levar junto comigo. Então vai ter a mala que eu vou levar com mais coisas, mais roupas, só que aqui dentro eu quero levar assim, uma muda de roupa, maquiagem, equipamento, coisas que eu quero ter à mão, coisas que eu vou levar comigo, né, junto. Então eu comprei essa aqui porque eu não tinha nenhuma que coubesse essa quantidade de coisas que eu precisava levar. As cores são lindas nesse caramelo, nesse tonzinho assim, meio creme, e também no pretinho, né? Só que veio a estampa errada. São várias opções de estampa, eles mandaram essa. pergunta, entrei em contato com o vendedor, nem me respondeu, não me deu retorno, mas tudo bem, não vai dar tempo mesmo de trocar e eu gostei da estampa. Então é só uma coisa assim que eu espero que não aconteça com vocês, mas ele deveria ao menos ter explicado e respondido, né? E daí mandou uma estampa diferente, o bom é que eu gostei. O tamanho dela vai ser adequado, eu vou abrir e mostrar por dentro. Olha só, gente, ela é linda, linda, linda essa bolsa. Vou mostrar assim, que eu acho que dá pra ver melhor, né? As cores é idêntica ao que eu pedi, só a estampa mesmo que veio diferente. E olha o tamanho dela, maravilhoso, ela vai dar pra levar tudo aqui que eu preciso, ela tem uma alça maior, mas que com certeza eu não vou usar, porque essa alça aqui já é suficiente, ela não tem divisórias na parte interna. Então é aquela bolsa básica do jeito que eu precisava, só pra tacar mesmo as coisas aqui dentro, colocar tudo que eu preciso. Tem uma linha pendurada nela aqui, ó, que eu vou ter que cortar depois. Mas tá vendo o acabamento, a costura dela, eu gostei, me agradou bastante, super indico, foi bem barata. Vou finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu compartilhei com vocês as minhas compras, as minhas escolhas, que teve foco sim na viagem, mas eu estava realmente precisando, foi meio que uma desculpa pra fazer as compras que eu precisava. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de comprinhas pra mim, pra mamãe aqui, comenta que eu volto a compartilhar em outro vídeo pra vocês. E deixa aqui também nos comentários qual desses looks que eu comprei que você gostou, que você se identificou. Lembrando que o link vai ficar aqui abaixo, se você gostou de uma peça, de uma blusa, de uma calça, de uma bolsa, vai ficar todos os links aqui abaixo. Eu gostei, fiquei bem satisfeita com as peças que eu escolhi, as combinações que eu tinha feito assim na minha cabeça e quando chegou eu gostei também porque serviu, não vou precisar trocar nada. Gostei de tudo, tudo serviu certinho e a qualidade da costura, do tecido, acabamento também me agradou bastante e foi tudo muito baratinho, né gente? Chopeia, é bom que a entrega tá rapidinha, a gente sempre pega um cupom então às vezes eu nem pago frete, dependendo da quantidade de coisas que eu compro, nem frete eu pago, chega rapidinho, tudo bem barato. O link vai ficar aqui se você gostou de alguma peça e deixa nos comentários qual desses looks que te agradou, que você se identificou. Te vejo aqui no próximo vídeo.